Olá, leitores do Café História. Meu nome é Lise Cedreis. Eu sou professora de História das Américas do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu dou aula de História das Américas, mas a minha verdadeira paixão, é a razão pela qual, como eu me treinei, é a razão pela qual eu amo história, eu trabalho com história ambiental. E, normalmente, quando eu digo isso para as pessoas, todo mundo quer saber o que é isso. História ambiental, em grosso modo, é a história das relações entre sociedades e natureza ao longo do tempo. E aí, nessa explicação, cabe muita coisa. Cabe o jeito que a gente pensa sobre a natureza, cabe o jeito como a gente se relaciona com a natureza, cabe as relações que a natureza tem dos vários atores não humanos e como se relacionam com as nossas sociedades. Na verdade, se você pensou em coisas como como a erupção vulcânica do Vesúvio, ou como o período dos furacões de Cuba no século XVIII, ou a grande fome e a grandes fomes na Europa, ou a grande peste, tudo isso pode ser considerado história ambiental. Só que você não sabia que isso era história ambiental. Isso, história ambiental significa que a gente está começando a considerar que história humana é parte de uma história maior. E que, embora sejam os humanos que pensem e reflitam sobre a história, que tem um conceito de tempo, nós temos que entender que, até para entender a nossa história, há uma série de agentes não humanos, que são o tempo, que são os animais, que são as plantas, que é o clima, a terra, que têm dinâmicas próprias. E, se a gente não entende essa dinâmica, a gente também perde muito do que acontece com a história humana. Esse é um pouco o esforço que a gente tem feito aqui, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, criando um núcleo de história ambientais. Não é que a gente queira que todo mundo se torne historiador ambiental. O que nós estamos propondo é que as pessoas, ao pensar em história, pensem também na sua relação com o meio ambiente. Isso é fundamental quando nós temos hoje uma série de desafios que são resultado de uma relação com o meio ambiente que foi construída ao longo dos séculos. Você já pensou, por exemplo, como é que os lixões apareceram? Como é que a gente decidiu o que é lixo e o que não é? Que determinados espaços da terra seriam destinados para o lixo? E a questão do aquecimento global? Isso não se faz de um dia para o outro. Como é que é essa nossa relação com a atmosfera que acaba se transformando a própria terra em que a gente vive? Tudo isso é história ambiental. Tudo isso exige que a gente pense não só no nosso papel como agente na história, mas também nos vários outros agentes que nós podemos encontrar em histórias mais formais, mais tradicionais. O que eu convido os ouvintes do Café História a fazer é tentar pensar exatamente nessas histórias mais tradicionais que vocês lembram e conhecem e amam e tentar ver quais são os elementos não humanos que vocês encontram por aqui. Por exemplo, a minha pesquisa hoje em dia é sobre as enchentes do Rio de Janeiro. Para quem mora no Rio de Janeiro, já passou pelo menos por uma grande chuva. E aí, você acha que você é a única pessoa que passou por isso? Como é que os cariocas, ao longo dos séculos, se relacionaram com o fato de que vivem numa cidade que chove e que as ruas alagam e que, na medida em que a gente constrói mais áreas cimentadas e, portanto, tem menos espaço para a chuva ser absorvida, vai alagar cada vez mais? Então, você começa a ver, assim, como a natureza transforma a tua vida cotidiana, mas também como as experiências e escolhas das sociedades humanas transformam a natureza. Isso é história ambiental. Então, vamos lá. Vamos lá.